Eu tô aqui parado no Loves, de Michigan, aí eu tô filmando os meninos. Tem duas vagas aqui, uma do lado, do meu lado, ah não, aqui, aqui tem um cavalinho. Tem uma vaga aqui do meu lado direito. O rapaz ali ameaçou vim pra cá, mas aí o outro passou por trás e o outro vai pegar essa vaga aqui, ó. Não, não, ele foi embora. Desistiu? Desistiram os dois. Será que ele se vem? Não, foi lá pra frente. Falhou. Eu pensei que ia ser, mas não foi. Aqui é a Rádio Pião, ó. O outro rapaz aqui passou, não vai, não vai querer embicar aqui, não. Agora vai, ó. Esse aqui vai, esse aqui vai entrar, ó. Tá indo? Ah não, foi de... Foi de frente. Pipocou. Tá difícil, velho. Aí tem as meninas ali da cegonha. Ó, eu pensei que ele ia passar aqui, pra entrar aqui do meu lado, mas não. Ó, tem essa cegonha aqui, mas tá... Entre eu e essa cegonha aqui, tem uma vaguinha aqui. Não foi dessa vez, não. Vamos ver. É nóis, chega a cena.